Quais são os melhores e piores atacantes atualmente dentro do Rainbow Six Siege? Rapaziada, eu não estaria mentindo pra vocês se eu dissesse que esse foi o D-List mais complexo e filha das unhas que eu já tive que fazer no canal. E olha que a gente já faz isso aqui uns 2 ou 3 anos já, mas esse aqui... Bom, eu acho que vocês conseguem ver pela duração, né? Foi muito complicado, mano. Mas não reclamando, cara, eu acho que o motivo vocês devem ter em mente. Inúmeros balanceamentos, operadores novos e retrabalhos desde o último lançado há uns meses atrás. E hoje, mais uma vez, vamos atualizar todos os atacantes de uma só vez com vocês. Eu sei que vocês adoram esse quadro quando eu trago aqui no canal. Muito obrigado mesmo pelo seu apoio e pelo seu carinho. Então, vamos agilizar essa brincadeira porque hoje é dia de T-List, moleque. E, ah, o da defesa sai em alguns dias, hein? Fica ligado aí, viu? Vamos lá, senhores. Então, beleza. Vamos começar a nossa brincadeira aqui. Vamos seguir aquela ordem dos operadores, como de costume. E o primeiro da lista é o Sled. Bom, ele tem uma das melhores habilidades. Com a marrita você consegue criar pixels verticais, quebrar paredes, criando rotações, destruir gadgets blindados. Mas o fato de você ser 3D blindagem, meio que, bem, pra muita gente o tornou um pouco travadão no uso. Até porque é um operador que, um pouco mais de agilidade, pode salvar você de levar uma C4 por baixo. E também tem questão do som que você reproduz, né? E pra complicar, com o atual lançamento da Aram, que é a nova atacante, Mano, a situação piora mais ainda pro Sled. Até porque ambos são 3D blindagem, mas a Aram traz um rifle muito forte, que é a R4C. Mas o principal é a destruição que ela causa sem se expor. Ela joga os bagulho ali e dane o seu Sled. Sim, ele tem frags e ferramentas interessantes no seu kit, Mas o fato de ser lentão, mais esse lançamento da Aram, Cara, ele acaba... ele sai perdendo dentro desse cálculo todo aí, sabe? Eu acho um operador maneiro, o fato de ter frag não vai tirar ele da rotação, Mas tem muita coisa indo contra ele nesse momento. Por isso, eu acho que, sim, um rank B seja justo pro Sled nesse momento projetando a próxima temporada, tá? Projetando a próxima atacante. Quanto ao Thatcher, bom, EMPs que desabilitam todos os gadgets eletrônicos da defesa em 15 segundos. Como a gente costuma dizer toda vez que cito Thatcher, né? Isso que o transforma no atacante mais banido do Seed nas Rankeds. Ele tem um bom armamento, é 3 de blindagem, mas isso não é um problema, Porque ele é justamente um suporte foo ali, sempre auxiliar os demais atacantes, Principalmente seu Heartbreacher, que normalmente é o Thermite. E com esse cara na comp, dificilmente os defensores vão manter as paredes intactas. Precisa ter um bandite muito bom no que faz, queimando as cargas, e olha lá. Ele, mais uma vez, entra no tier S e tudo mais, Só que tem um porém. Apesar das suas EMPs serem tão boas assim, Será que uma Doca com mini EMP não se torna mais útil? Olha, eu tô deixando ele no tier S aqui, mas eu quero deixar essa pulga atrás da orelha de vocês, viu? Quanto a Ashe, bem, antes de falar sobre ela, Quem a gente vai usar, se não ela e a Yana, né? Nesse papel de entre mais óbvio, assim. Mas assim, ela é uma boa operadora. O lance todo é que não é nada espetacular mesmo. Mas ok, ela tem um bom armamento, a G36 é fácil de usar, tem uma mira de zoom, É muito gostosa de usar, é uma arma boa também. R4C, se você controla o recurso, torna uma excelente opção. O seu gadget também é muito bom, você consegue criar rotação, tira a gadget da defesa e tal. Mas no fim do dia, não é uma operadora que você diga, uau, que sinistra. Ela é tipo a ferramenta certa e uma das poucas ferramentas desse estilo no ataque hoje em dia. Então assim, é boa, mas nada absurdo. Eu até daria um S, mas pela falta de operadores bons pra esse papel, Levando isso em consideração, eu tô dando um rank A pra ela. Ok, vamos ao Thermite e eu me rendo, pessoal. O Thermite será lembrado como aquele operador que sobreviveu a todos os metas E se manteve, pra muita gente, o melhor hatchbreacher do game. Sim, o Ace tem uma excelente arma e tal, ele estoura parede de longe, mais safe e tudo mais, Mas o Thermite consegue abrir os paredões mais rápido e destrói eles quase que por completo, Enquanto os demais criam buracos menores. Ele tem uma ótima arma também, que é 5-5-6, tem boas secundárias. E eu tô colocando ele nesse rank, levando em consideração que mesmo passado tanto tempo, O cara ainda se mantém ali, firme e forte. Sendo a escolha predileta pra quem costuma jogar o Seed da forma que ele foi feito pra ser jogado. Fora que ele tem Smokes, Flashes, e isso tudo resulta em um fucking tier S pro nosso Thermite. Saindo do rank A, como eu costumo colocar ele. Inclusive, o Ubisoft poderia substituir aquela draga de shotgun por algo mais útil, né? Só pra gente ter algo ali diferente pra usar dependendo da situação. Quanto à Francesona, desde as mudanças recentes, a gente pode deixar claro que aquela Twitch sinistra se foi de vez. Claro que com a remoção do cabo vertical, e pelo amor, se você faz um esforço absurdo pra controlar F2, Você é uma viúva mesmo, meu mano. Na brincadeira essa parte, mesmo sem um cabo vertical, a Twitch não deixa de ser uma operadora bem forte. Até porque ela tem a melhor DMR do game pra muita gente. Ela também tem Smokes, o que é excelente pra uma operadora suporte como ela. Fora que o seu gadget é muito bom. Os seus drones de choque são excelentes pra você retirar gadgets de longe. Se você tá dentro do bombe marotado, se você consegue um pixel ali, cara, tu vai conseguir destruir muita coisa. Lembrando que ela tem dois drones normais e dois drones de choque, que como eu citei, são bem melhores que os antigos. Então assim, você tem muito intel em único agente, você tem Smokes, você tem uma ótima DMR. E eu acho que mesmo com a falta de F2, a Twitch fica ali num ranking tipo B. Eu acho que faz sentido, é uma operadora muito boa de suporte, se você tenta esquecer aquele lado entrefrager que ela tinha com a sua F2. Falar do monte é sempre complicado, você precisa ser bem criterioso ao fazer isso. O monte, às vezes, se você tá enfrentando bons jogadores de montaigne, ele vai ser um saco de enfrentar. Principalmente sem o Oryx na sua partida. Isso porque o cara vai ficar ali em cima com o escudo dando intel pro time, todo agasalhado com esse negócio. Ele tira defensores de posição, fica avançando em cima de você e quando menos espera ele te elimina retraindo o escudo. Sem contar que ele é excelente no pós-plant, você consegue guardar bem o defuse, até mesmo se você for o último, você consegue encher o saco. Fora isso, e aqui é muito importante ter em mente, o cara traz smoke pra plant, mini thermite e mini MP. Ou seja, você quer fazer o plant? Com certeza o montaigne vai te ajudar demais. Não só isso, em diversas outras ocasiões, por causa dessa gama de gadgets que ele acaba trazendo. Então não só plantando, como principalmente defendendo o plant depois que ele tá no chão. Então, apesar de ele não ser um operador pra toda hora e pra todo mundo, eu considero esse cara do tier B extremamente efetivo e extremamente forte se utilizado com sabedoria. Portanto, tier B. Bom, se o Ubisoft queria tornar o Glass menos entre uns anos atrás, hoje você consegue fazer um Glass entre... sem muitos problemas. Isso porque além de todo o pacote que a gente já conhece, o cara ainda traz Frags, Gon-6, SMG secundários se você quiser, enfim. Fora Smokes que combina perfeitamente com gadgets e estratégias de plant. Coisas do tipo, ou marcar rotação, tanto faz. Nesse meio tempo eu tenho visto cada vez mais o Glass subindo como uma opção, principalmente em coisas como plant no consulado, rapé no litoral. Cara, são vários mapas e várias táticas diferentes que você pode trazer no Glass pra pescar inúmeras eliminações e ajudar o seu time, graças a sua mira térmica e todo o conjunto que ele acaba trazendo. Assim, ele não tá perdendo muito pra outros operadores focados em trocação, sacou? E se você faz um bom balançamento do seu kit, você sabe o que você vai fazer com tudo isso que eu citei em Frags, Gon-6, SMG? Mano, tu tem um operador muito interessante pra diversas ocasiões dentro do game. Por isso eu acredito que no momento atual, eu acho que Rank B se faz justo. Ok, eu acho que Fuse no Rank S nos últimos dias foi um pouco... demais, né? O lance todo é que o operador se mantém o mesmo desde o último vídeo, basicamente. Mas eu acho que é mais justo considerando o meta mais trocação que a gente tem. Considerando também o fato de que nem sempre tu vai usar um Fuse. Assim, eu acredito que o Rank A seja mais justo mesmo. Lembrando que é um atacante com maior poder de destruição e remoção de gadgets da defesa. Dependendo de como você tá usando seus clusters, você consegue limpar todo o bombe dos caras. E assim, o foco é você tirar gadgets. Kill, você pega se você tiver sorte. Fora isso, o cara tem uma das melhores ARs do game. Ótimas ferramentas como o Mini Thermite, por exemplo, o cara tem Smokes. E reforçando, se você tá tentando pescar kills, para com isso agora mesmo. Foca em remover gadgets da defesa, que você vai ver que esse cara é realmente muito bom. Beleza? Por isso, Rank A. Quanto ao Blitz, é aquela mesma coisa de sempre. Hoje em dia, se resume a um operador tático para alguns avanços específicos. E se o teu time é bem coordenado para te dar a cobertura, que o seu shield, às vezes, acaba não te dando. Se é que você me entende. Mas num 1 contra 1, ainda é um operador fia das unhas com seus flashes de escudo. Apesar de não ser nem perto a monstruosidade que já foi um dia. Mas, enfim. Para esse cara dar certo, você vai precisar ter uma tática bem estabelecida, como eu citei. Ou sorte mesmo, para sair atrás dos caras e conseguir as kills. Porque hoje você tem muita coisa que acaba indo contra ele, naturalmente. Você tem Solace que consegue explotar. Você tem uma pá de traps na defesa. Você tem Fenrir também. Então, digamos que você tem que ter cautela ao avançar. Saber esperar. Só que, às vezes, em contrapartida, esperar demais pode acabar custando caro. Porque acaba dando a defesa um tempo de resposta contra você. Com isso tudo em mente, eu fico muito entre o rank C e D. Na verdade, eu acho que, nas mãos certas, ele causa um bom impacto. Mas, nem sempre vai ser operador para o momento, para a ocasião. Nem sempre vai dar certo. Sacou? É muita trap e outras variáveis. Mas, eu acho que, sendo prudente e até justo com quem realmente manja de blitz. Eu acho que o rank C agora faz sentido para o blitão, beleza? Rank C não significa que o operador é ruim, nem nada do tipo. Significa que ele não é para toda hora. Ou nem sempre ele vai produzir algo muito impactante. A IQ é uma operadora... É, tá bom. Ok. Sabe, tipo o Naip Silvio Santos. Eu digo isso porque, ok, você conseguir descobrir a localização dos gadgets da defesa. É legal, mas já foi bem mais útil no passado, principalmente no começo do jogo, na época que ela tinha granada de fragmentação. No meta atual, ela se limita muito em situações onde a defesa está escondendo, tipo, um Kaid da vida. Sacou? É uma operadora boa, com loadout muito bom, muito bom mesmo. A comanda é muito forte. A AUG tá mal menos porque tem o recuo, nada a ver. A LMG é boa, mas não tem mira de zoom. Então, assim, infelizmente é uma operadora que, ok, tem uma Intel legal. Você consegue descobrir onde tá todas as booms de engangas. Isso é muito bom. Mas eu vou ser justo e dizer que, claro, dependendo da situação, você consegue retirar alguns gadgets muito importantes, varando por baixo principalmente. Mas é muito pouco pra ela, sabe? Com isso em mente, guys, eu tô dando um rank B pra ela. Tipo, você pode usar tranquilo em vários mapas, em várias situações. Sendo que existem operadores mais interessantes pra você colocar na tua comp do que o MyQ, que nem sempre vai, sabe, entregar o produto que você quer. Tamo falando de que a Kiko trabalha no correio, what the fuck? Acho que vocês entenderam, né? O Bucky tá naquela fase onde as coisas dão errado pra você, só que você faz dar certo, sabe, na insistência. Então, pouco a pouco ele tem aparecido mais, subido mais de peak rate. Inclusive, ele tá bem próximo do Sledge, que é o seu grande rival ali no Delta. E apesar de achar que ele combina mais com as granadas que ele perdeu, tenho muita saudade disso. Eu acho que chegamos em um ponto onde ele com Gon-6, Flashes e Mini Intermite, acaba tornando esse cara um dos operadores mais versáteis do Seed atualmente. Só que nesse meio tempo, tivemos a Run, o que complica também pra esse cara. Uma operadora que consegue criar jogadas verticais ainda mais safe que o próprio Bucky, um operador que é conhecido por isso. Eu ainda acho que o Bucky e os LEDs serão úteis na próxima temporada, mesmo com a Run sendo melhor que eles no trabalho de rotação. No entanto, o Bucky tem Mini Intermite, ele tem Flash, tem Gon-6, e com o retrabalho das Shotguns, o cara tá extremamente forte na trocação, se você for usar sua chave mestra pra isso. Por ele ter todo esse kit e poder fazer várias coisas dentro da partida, eu acho que ele não vai cair tanto assim. Considerando também que ele é mais ágil e a C8 é um belo de um rifle, por exemplo. Antes da Run, eu já tinha gravado esse tier list, ele tava no S, eu ainda queria colocar ele no S por causa da versatilidade monstra que ele traz, mas eu tô descendo ele pro A apenas por cautela mesmo. Infelizmente, competir com a Run é uma tarefa de outro mundo pra Bucky Sledge, por mais que ambos ainda possam ser super úteis dependendo da situação. Portanto, eu tô colocando ele no rank A, eu queria dar um rank S pra ele, cara. Blackbeard. Eu já prometi pra vocês que eu não ia ficar sacaneando aqui, né? Bom, e se eu dissesse que ele foi meio que nerfado de tabela nesse meio tempo? Sim, teve a mudança do cano estendido que tirou dois pontos de dano com a sua MK17, que já é a pior arma do game sem o cano estendido, basicamente. Então assim, por mais que tu ainda consiga tancar alguma coisa com seus escudos de rifle, sim, você ainda pode dar sorte de ganhar trocação por causa dessas coisas, o fato é que o Blackbeard ainda continua sendo, vai lá e fala, o pior atacante do S.E.R.D. Principalmente com a ascensão do Grimm, o ex-ruim, que hoje tá uma delícia, não... A delícia tá em você usar o operador. Então assim, senhoras, difícil, né? Ok, ele tem Flash, tem Minimpy, tem Claymore, tem minha avó, mas... Meus amigos... Tier D, né? Se você é Man Blackbeard em 2023, cara, me desculpa, não tem nada contra você, tudo contra quem você ama. O Capitão é um operador que normalmente não se vê por aí com frequência, todos nós sabemos disso. Mesmo que dois dardos de fogo e dois de fumaça sejam muito bons, normalmente você não traz um Capitão da mesma forma que você traz uma Ash e Ana. Claro, são funções diferentes, mas tô falando de frequência em cada função. Entende? Normalmente o pessoal foca muito em Plant com ele, isso é um ponto interessante. E nisso ele realmente, cara, manda muito bem, o operador excelente pra Plant. Mas o lance todo é que mesmo o Plant sendo o foco desse operador invariavelmente, você consegue fazer muita coisa fora dele. Fechar campos de visão com as suas fumaças, tirar defensores de lugar com seu fogo, e se você ajuda o teu time a avançar e ainda sobra um foguinho pro Plant, mano, perfeito. Se o cara sabe o que é que ele vai fazer de Capitão, se ele tem a tática já bem estabelecida no Cucuruto dele, tamo falando de um operador checkmate. Isso mesmo, checkmate. Dificilmente você vai perder um round com o defuse plantado e o Capitão com dardos de fogo sobrando. Considerando isso, considerando o potencial de jogadas com ele, eu dou um rank A pra esse operador, mesmo sendo um pouco nichado, eu sei. Se você for olhar no Delta, por exemplo, ele tá lá atrás, mas isso não quer dizer que ele é ruim, muito pelo contrário. Vamos a Ibana, uma operadora que eu costumo chamar de Hard Breacher Tática. Isso porque ela normalmente é preterida por Thermite e Ace em paredões, com todo esse lance de cair, de mute e tal, tal, tal. Mas é nos alçapões onde essa garota realmente brilha, mesmo com o lançamento das mini Thermite. A Ibana é a escolha perfeita caso você queira abrir alçapões por aí. Mesmo assim, tu consegue fazer um trabalho maneiro em termitáveis, você cria alguns pixels específicos pra passagem e tal, isso se você já não tiver Bandit cair de mute por aí, e ela tem um loadout bem interessante, com uma das melhores shotguns do game, mas SMG secundária. Ela também tem um bom rifle quando a capacidade não esgota do nada, ainda traz flashes pro time, cargas de demolição. Então assim, cara, é uma operadora muito boa. Fica um pouco na sombra de Ace Thermite, mas mesmo assim não deixa de ser um dos melhores atacantes atualmente. E até uma espécie de coringa às vezes. Portanto, eu acho que tirar pra ela faz sentido. O Jekal é similar ao Thatcher em uma coisa, ser banido toda hora porque ninguém quer lidar com ele. Mas o Jekal, com a possibilidade de você caçar as pegadas dos defensores, organizar caçadas e fustigá-los, com certeza nos faz entender o motivo de ser tão banido. Ainda. Eu não diria que ele é tão forte assim, mas é que ele é chato, sacou? Se você assistir a uns dois tier lists do ataque antes desse, você vai provavelmente me ouvir falando coisa similar. Afinal, ele é ainda um dos atacantes mais banidos no game. Ele tem duas ótimas armas primárias, tanto a C7E quanto a PDW não vão te deixar na mão. Tem fumaça, claymores, é um dos melhores atacantes do Seed e é uma pena que esteja tão banido atualmente. Eu mesmo me amarro jogar de Jekal, por exemplo. Mas é aquela parada, né? A gente entende. Jogar de Solis, de outros romers por aí quando tem Jekal disponível, cara, é um pouquinho chato. Até pra Solis que consegue detectá-lo à distância. Mas eu acho que tá bem óbvio que o cara de foinha ainda continua no Rank S, certo? Eu queria colocá-lo no A, eu confesso. E aí, vocês acham que ele é A? Faz sentido? Comenta aí. Quanto a Ying, é o seguinte. Você quer tirar o máximo de proveito dela? Você vai ter que banir Warden, cara. A Ying pela Ying com certeza é um dos melhores atacantes do Rainbow Six. As suas candelas foram nerfadinhas há um tempo atrás, mas ainda atrapalham até os pensamentos dos defensores. O único problema mesmo dessa operadora é que o seu principal counter, o Warden, é o defensor mais escolhido do jogo atualmente. Então assim, fica um pouquinho complicado você trabalhar com ela se você não banir o Warden, já que ele é imune aos flashes da candela e as suas smokes também, né? Ele pode ver através das smokes, caso você esteja usando massivamente. Por isso, aqui eu tô considerando muito o momento do meta, o momento da operadora, né? Que tipo de defensores, counters estão sendo usados no momento. E tenha um em mente, se o Warden estiver banido, ela é facilmente uma das melhores operadoras, tipo, tirar pra cima. No mais, uma LMG razoável, tem smoke, mini intermatch, porém, levando em conta o contexto do jogo atualmente, eu creio que o rank B pra ela seja ok, beleza? Apenas por causa da presença altíssima do Warden. Não tem como separar uma coisa da outra, entendem, né? Mas assim, por mais que eu tenha alguns problemas com meu próprio voto, eu quero colocar um asterisco aqui porque a sua shotgun, o shotgun da Ying, foi super bofada. Provavelmente se torne mais útil conforme o tempo for passando. Talvez ela suba mais de produção, até porque o Warden também vai ser nerfado nesse meio tempo aí. Então eu só quero deixar isso aqui bem claro, tá? Ela tá no B aqui, por causa do momento atual, mas provavelmente, daqui a uns 2, 3 meses, quando eu refazer esse gelist, ela vai estar em um rank mais alto, beleza? Talvez até no S, por que não? A Zofia eu mudei algumas vezes. Originalmente ela tava no rank B, pela taxa de blindagem dela que eu não preciso dizer nada, né? Saudade de Zofia dos dois. Mas mesmo com esse elefante na sala, eu decidi mudar, cara. A operadora ainda tem a oferecer, o que convenhamos não é difícil, até porque entre os bons hoje em dia só temos dois, que na verdade são bem ok, Ash e Ana. Eu não queria também tirar um tempo só pra falar mal da operadora, afinal ela tem um rifle ok, apesar de ter um recuo meio nóia. A sua LMG esquece, apesar de que eu consigo controlar o recuo dela. Só que o seu gadget é muito bom, é muito bom mesmo. Remoção de troços da defesa, estuna defensores, mais um monte de coisa. Mas convenhamos que poderia ser bem melhor, né? A Zofia se resume a isso. E com essa básica eu tava tão disposto a colocá-la no rank B, sabe? No entanto, com o retrabalho da Nuki representando um nerf gigante pra operadora, querendo ou não, a gente vai ter de focar em operadores como a Zofia. Nem que seja volta e meia. Paciência. 3 de blindagem na minha visão não combina com ela nem um pouco, mas também pode te garantir algumas kills caso o Kandango não acerte um HS em você. Afinal, nem todo mundo mira na altura certa. Mas assim, a gente tá literalmente rankeando ela por baixo. E com a redução constante em entries, ela acaba subindo mesmo sem merecer. Então, rankear. A seguir, um atacante realmente prazeroso de você usar. Bom, a Doka Ebi, por outro lado, ela foi bem abordada no último tier list. Se eu não me engano, tava até na thumb. Foi isso? Coloca aí na tela o Henrique do futuro. E bem, isso acaba demonstrando algo pra gente, né? Naquela época, ela já tava subindo bem de pick rate, graças a mudanças recentes e mais alguns buffs. Também teve a mini MP no meio, que foi a grande mudança, mas ela já tava subindo bastante nesse meio tempo. Só que com a mini MP, ela acabou se tornando bem mais capaz, né? Por isso que é o lance. Hoje em dia, mesmo se você tem um thatcher open, dependendo se no outro lado tem tipo um mute na parede ou qualquer outra coisa assim, cara, tu pode trazer uma Doka Ebi com mini MP, perfeito. Você vai ter gadget pra você caçar os romers por aí. Você alivia um pouco da dronagem, porque você tem calço sonoro, então os seus entres vão conseguir, sabe, fazer o check em cada cômodo, cada corredor, só ouvindo bagulho de som. Então, se tiver algum romer ali, o celular desses caras vão declarar a posição deles. Então, tu tem um gadget excelente pra caçar romer, tu tem mini MP que é perfeito pra ajudar o Thermite no paridão, e você ainda pode hackear todas as câmeras da defesa. Então, assim, mano, você quer mais alguma coisa? Logo, meus caros, é mais óbvio que a nossa sul-coreana se mantém na elite. Hoje, é difícil você pensar numa comp sem uma Doka Ebi no meio, sério. Tier S, fácil, fácil, um dos melhores atacantes disparado nesse momento. Vamos ao Lion, um operador bom, porém a sua verdadeira força você só percebe após horas de gameplays com ele. Eu digo isso porque é simples demais os seus scans, você faz com que os defensores fiquem parados por um curto tempo, senão serão explotados pelo seu gadget. Só que, assim, tem mais que isso, tá? Quando você utiliza o Lion, você não quer apenas explotá-los ou mantê-los no mesmo lugar, você também quer ganhar terreno. E se você acerta bem o time e faz bom uso do gadget usando ele nas horas certas, principalmente com plays mais coordenadas no avanço do ataque, mano, você vai ajudar bastante mesmo. Além do seu gadget principal, o seu loadout ganha ainda mais destaque, ele tem um rifle bom, com uma ótima capacidade, tem a melhor DMR do jogo pra muita gente, tem Go-16, Mini MP, Claymore Flashes. Se você quer caçar defensores, agressivar no bombe e ainda dar um cover pro seu time, cara, o Lion é um dos melhores operadores aí, ele vai estar na tua lista, eventualmente, com toda essa gama enorme de possibilidades que ele acaba dando pra você e, consequentemente, pro ataque. Mas, graças a essa quantidade enorme de ferramentas e o uso do seu gadget principal, eu acredito que, no momento desse meta, um rank A cai bem pra esse operador, beleza? Eu conversei bastante com alguns amigos meus e... ele tava no B, mas eu parei pra pensar e, cara, eu acho que ele é rank A, viu? Quanto a Finca, aqui temos uma situação um pouquinho complicada, porque, assim, o gadget dela não é ruim, você poder recuperar a vida é interessante de todos os atacantes, você também pode levantar algum operador que esteja derrubado e tudo mais, tem os outros bônus ali, só que, assim, você realmente quer trazer uma Finca quando você pode trazer uma Yana, uma Ashe ou outros operadores similares? E, tipo assim, não é nem questão dela ser ruim nem nada, afinal, ela também tem Flashes, tem Smoke, Go-6, o negócio é que ela não se faz tão necessária, principalmente depois do nerf da LMG e a perda das Frags. O seu armamento também tá bem abaixo comparado a outros operadores, a sua Spear é mediana e tá com recuo bem complicado. LMG? Esquece. Então, assim, rapaziada, eu não vejo muito sentido de trazer uma Finca hoje em dia com tantos outros operadores que podem impactar de forma bem mais positiva que ela, que pode ajudar mais o time como um todo. Entende? Não é uma operadora ruim, é muito boa pra você jogar solo. Resumindo, não é ruim, mas tem melhores. Por isso que nesse momento do meta, não tão analisando apenas a força do operador, porque não se trata disso de list. A Finca acaba descendo um pontinho aí, e eu coloco ela no rank C, porque tem coisas mais interessantes pra você trazer no ataque. Agora, o que você diria de um operador que corta paredões reforçados e que não tem nenhum counter direto? Eu sei, eu sei, eu sempre digo isso quando se trata de uma VEC, mas como que eu poderia resumi-lo melhor? É um hard breacher com excelente gadget, você pode não só criar aqueles famosos pixels horizontais pra masofia, um bug da vida explodir pra você, mas também quebrar alçapões eletrificados, pode fazer a tática dos buraquinhos, sai fazendo buraco aleatório e pega um ou outro defensor dentro do bombe, tem a tática com glass também, esse tipo de coisas ainda funcionam. Além do mais, tem ainda o seu armamento que é excelente, combinando com C3 de velocidade, flashes, você ainda tem um baita operador nas mãos, mesmo sem as frags de tempos atrás. Então sim, mesmo sem as frags senhoras e senhores, eu ainda acho que ele é um dos melhores operadores, se você manja do maçarico. Então ao meu ver, mesmo contudo, tire-se pro namoradinho da Nomad. A gente citou a Nomad, vamos à Nomad. Ela é uma operadora que desde o seu lançamento se tornou imprescindível no time, isso porque em certa época você fazia cobertura das costas do ataque com claymores, e nem sempre você tinha a proteção desejada, sabe? Tudo isso mudou quando a Nomad chegou. Os seus de jabs, mesmo depois de terem sido levemente modificados, ainda são excelentes. Você tem uma consciência situacional legal quando a Nomad do time coloca eles bem posicionados e tudo mais. Traz uma boa consciência situacional. Fora a segurança e a tranquilidade que passa, você consegue trabalhar o round bem mais tranquilo quando você tem uma Nomad cobrindo bem o flanco do ataque. Além disso, ela tem um ótimo armamento, tem uma K que eu acho pai, mas tem muita gente que curte bastante. A RX de longe é a melhor opção, apesar de menos capacidade, tem flashes, cargas de demolição, e até hoje é uma ótima operadora. E na maioria dos rounds, você vai ver essa marroquina trabalhando com o Cesar Jabs para fazer os roamers do time adversário saírem voando ao chegar perto deles. Então assim, depois de babar o ovo da operadora pra caramba, com tudo isso dito, é muito mais que óbvio que ela continua no Rank S. A Gridlock é uma operadora que ainda não está em pé de igualdade com a Nomad, no entanto, eu diria que tem subido, tá ligado? Ela consegue cortar rotações com seus Trax Stingers, não da mesma forma e força que um Air Jab, no entanto, em um mundo onde você tem a Solace que detecta a Air Jab e consegue marotar neles, e ainda ela sendo muito presente no jogo, você pode preferir a Gridlock pra cobrir as costas do ataque contra qualquer avanço inimigo. Os seus Trax, dependendo da posição, podem encher bastante o saco da defesa, porque pensa em situações onde você tem uma passagem fechada completa e aquilo tá lotado desses espigões. Você vai subir uma amarela do novo consulado com aquilo fechado de Trax, por exemplo. Realmente, não é mole, né filho? Além disso, ela tem um ótimo kit, cara, você tem duas ótimas primárias, você tem Smokes, Go-6 pra remover gadgets blindados, Shotgun secundária, e ainda traz Mini MP para auxiliar nos paredões e blá blá blá. Mesmo sendo um operador ok e com alguns bônus comparado à Nomad, eu acho que na função principal mesmo, que é tomar conta das costas do ataque, a Nomad normalmente tende a ser mais interessante. E com razão, né? Com isso dito, Rank B para a nossa fofinha. Olha, em 2020, não sei o que, em 2021 eu comecei esse canal falando que a Nuke precisava ser bofada e tal, e eu jamais imaginei que ela terminaria dessa forma. Ela tá simplesmente terrível nesse momento. Assim, desculpa Nuke Mains, eu sou Nuke Mains, muito antes de vocês, mas desculpa guys, ela tá terrível. Eu acredito que ela não tá tipo Blackbeard, mas cara, o que que fizeram com ela, hein? O fato de subir das câmeras por 20 segundos é algo bem interessante, e bom, pode ser super efetivo, dependendo da situação, se tiver, sei lá, um carnaval acontecendo dentro da partida, mas, a falta que os passos silenciosos fazem, é o que realmente complica. Afinal, você vai ter uma operadora que vai avisar pra todo mundo que você tá ali por perto. mesmo olhando câmeras e não a vendo, você sabe que tem uma Nuke por ali por causa do ruído. Então assim, não adianta muito, principalmente pelo armamento capado, mesmo tendo frags, mini impis e mini termite no bolso, não ter uma das principais características de um operador stealth, como ela era pra ser, né? Com certeza é um golpe duríssimo para os meus Nukemans do servidor. Nesse cenário, eu tinha dado um rank D pra ela, mas eu voltei atrás, eu acho que rank C seja menos radical. Querendo ou não, ela tem frags, né? Enfim, a sua Shotgun será bufada também, o que pode ser interessante, dependendo da situação. Mas eu quero saber, vocês acham que D seria mais assertivo da minha parte? Comentem. Amaru tem subido finalmente nesse papel de operadora rápida, estilo Entry Fragger, e isso é bem legal. A rapaziada tem usado Amaru em mais ocasiões nesse meta atual. Você pode ver que eventualmente aparece um Amaru no time atacante, com mais vezes, até porque o meta está muito baseado em trocação. E Amaru é uma operadora que faz bem esse papel, ela é voltada pra isso. Mas, cara, mesmo assim dá pra fazer táticas de plant rápido com ela, fora que segurar uma área, dominar uma posição avançada dentro do mapa, cara, é um ponto forte dessa operadora e pro avanço do seu time. Ela tem um excelente loadout com SMG secundária, uma das top 3 Shotguns, que é a super nova que está sendo bufada na próxima temporada, tem mini Termite, Shotguns secundária também, Flash, é uma operadora que tem oferecido bastante no meta atual, não à toa a gente tem visto essa senhora dos Andes tocando o terror volta e meia. Dentro desse contexto, dentro desse meta, e principalmente considerando esses novos buffs das Shotguns, olha, não é a melhor operadora do mundo, mas tem feito um ótimo trabalho, e pode aumentar mais ainda esse poder de trocação por causa da super nova, que tá, meu amigo. Olha, eu tava pensando em colocá-la no rank A, mas, sendo cauteloso, eu vou deixá-la no rank B por enquanto. A Kali é uma parada, é uma parada complexa, tá? Pra falar sobre ela, precisamos deixar algo bem claro. Apenas uma pequena parte da comunidade realmente curte jogar com uma sniper feita dela. É bom deixar isso bem claro, tá? É nesse momento que a galera que curte a Kali, que ama a Kali de coração, vai me xingar, mas, me ouça. Na verdade, assim, esse sempre foi o grande problema da operadora, afinal, seu gadget lança pra você retirar bagulho do paredão, e o que mais, cara, é um gadget bom, tá? Não negando. Não chega a ser um Thatcher da vida, mas, na maioria das vezes, se não tiver um Kaid bugado por baixo, ou em algum outro canto, ela vai dar conta do recado. Às vezes, até melhor, porque ela destrói, o Thatcher apenas desabilita. E destruir, né? Porra, a gente sabe que é muito bom. Mas, é a sua sniper que é um pouco antiquada pro Seed, apesar de efetiva, às vezes. Tem uma ótima SMG secundária, é verdade, só que, pra complicar mais ainda, a gente tem um bagulho muito importante, que faz com que essa operadora caia bastante, que é a questão das mini MPs. Tipo, você tem um gadget bom com ela, mas, raramente se justifica trazer uma Kali, e não uma Doca que tem um gadget muito bom, e ainda traz mini MPs pra te ajudar no paredão, por exemplo. Ou uma OSA, se for o caso. Enfim. Por isso, dado o momento, a sua primária, a questão da mini MP, que pode resolver o trabalho pra você, você pode levar outro operador pra isso. Essa operadora acaba, infelizmente, ficando com o Rank C. Tipo, ela não é ruim, ruim, mas, poderia ser bem melhor. Vamos à Yana. Sim, é o momento preferido de vocês, né? A operadora mais escolhida do Rainbow Six, até esse momento. Bem, a Yana tá tão à frente no Delta justamente por reunir características básicas, que infelizmente não vemos em todos os atacantes. Arma balanceada, porém super confortável e gostosinha de usar, ela tem frags e um gadget útil. É sério, a operadora é basicamente isso. Anos atrás, você nem sentiu o cheiro dela, e, graças a operadoras tão abaixo, ela acaba despontando, e, ainda bem que, até esse momento do vídeo, ela não sofreu mais nenhuma mudança nóia. Olha a data desse vídeo, tá? Os seus clones são, claro, excelentes pra você pegar Intel, as frags são excelentes pra retirar ferramentas de defesa, eliminar operadores por baixo, ou qualquer outro tipo de forma, jeito que você queira eliminar um cara. A G36 é a preferida da rapaziada, justamente por ser uma arma confiável e super confortável de você usar. Quem dera tivéssemos mais operadores com essas características no ataque, sabe? Que tivessem, juntassem características interessantes como ela, tirando, o cabelo dessa operadora, porque, aquilo, se tiver no rapel, ninguém vê. E, bom, tá aí mais um motivo do porquê ela tá tão à frente, né? A cabeça dela é invisível. Brincadeiras à parte, Rank S, porque, né? Ela resolve o trabalho pra você, coisa que nem todo Entry faz hoje em dia, né? Né, Nuki? O Ace é o terceiro operador mais escolhido do ataque, e, bem, isso já diz muito com ele sendo um Hard Breacher. Vocês não acham? Isso acontece porque ele tem uma excelente AR, que é a K-12, e o seu gadget é o mais simples de todos da sua classe, você basicamente taca na parede e, voilà, tudo se resolve pra você. Assim. Claro, não é um buraco, como o Termite diz, mas, serve. Ele tem clays e cargas de demolição, mas, dane-se. O importante é que ele tem a K-12, e o seu gadget é super simples de usar. Mirou na parede, tacou, estourou, partiu pro braço com a sua K-12, e o seu ímpeto de despejar amor em cima dos defensores. É, é literalmente isso, senhores. Dito isso, tire-se, fácil, fácil, pela simplicidade, efetividade e poder de fogo, o que é excelente pra um operador suporte, que vira entre de uma hora pra outra, né? Você sabe muito bem como é que é. Sobre o Zero, é mais um operador que vamos xingar, porque, é aquela coisa, se você gosta de um operador no Seed, e vê alguém falando mal dele, você parece que tá ofendendo a sua mãe, cara. Se por um lado temos uma grid subindo na brincadeira, o Zero acaba sendo preterido invariavelmente. Ele é um operador, ok, bom, o problema é justamente na função que tem sido usado e os seus concorrentes. Hoje, pra você utilizá-lo para a remoção de gadgets, você vai precisar que muita coisa dê certo, cara. Coisas que não estão no seu controle. Por isso, ele é utilizado, bom, pelo menos nos ranks mais altos e por muita gente no comp, como uma alternativa a operadores como Nomad e Gridlocker. Se você não usa ele dessa forma, e se você tá surpreso com isso, sim, ele é usado pra marcar rotação. e nessa função disputada, pra ele fica muito difícil, apesar de, sim, ser capaz de executá-la, guardado a devidas proporções. E é uma pena, porque eu gosto bastante do Zero, cara. É um operador que ajuda o time, tem o melhor loadout dos atacantes em termos de TTK e DPS. No mapa banco, por exemplo, ele é perfeito ali, talvez seja o mapa que esse cara comanda, na verdade, uma das melhores escolhas por causa do tamanho e amplitude do mapa, mas, fora disso, você normalmente vai preferir outros atacantes pra essa função de olhar as suas costas. Não é um operador ruim, entenda novamente, deixando-se claro, mas com essa disparidade entre Gridlock e Nomad, da forma que é usado, questão de meta, e principalmente a Soli sendo muito presente como um grande counter pra esse cara, assim, senhores, eu acredito que ele fica ali na casa do situacional, tá? Por isso, eu dou um tier C pra ele nesse momento do meta. Eu já fiz os meus argumentos, agora você pode me xingar. O Flores é um dos poucos atacantes que, se eu não me falha a memória, nunca foi nerfado após o seu lançamento oficial. Sim, isso pode parecer um absurdo, mas, sério, a única mudança foi a redução das explosões dos rateiros, mas ainda no TTS. Fora disso, nada. E desde então, parece que o Flores seria pro Ubisoft a personificação de um operador balanceado, em todos os sentidos, talvez, apesar dele ter quatro drones explosivos que são excelentes, para a remoção de bulgingangas da defesa. Além disso, apesar de seu suporte, graças ao tempo curto dos seus gadgets, você não vai ficar a vida toda dronando, tá ligado? O que muita gente considera interessante, já que tu taca o ratinho, destrói mais parada, e volta pra sacanagem, sem medo de ser feliz, pra trocar bala com os defensores. Ele tem flashes também, o que ajuda bastante, tem clays, duas primárias medianas pra boas, portanto, é um ótimo operador de suporte ali, um dos mais fáceis e efetivos do Seed atualmente. Portanto, ranquear, suave, suave. A Oza continua na mesma situação do último tier list, mesma coisa da Doca, e portanto, se você assistir o último, é basicamente a mesma coisa que eu vou falar aqui, tá? É uma excelente operadora, se você busca ali o trabalho de abertura de paredão, avanço metódico, e coisas do tipo. E Plant, principalmente Plant. Ela tem os seus escudos que ajudam demais no cover, e na hora de plantar o defuse, tem duas ótimas armas, e acima disso, ainda possui mini and piece, que comba perfeitamente, com esse trabalho de ajudar o Breacher, e partir para os Plant logo após. É um pacote, cara, perfeito, cara, que combina demais com o estilo dessa operadora, sabe? As mini and piece caíram para ela como a C4 Apple Pulse, mesmo sendo método de TDM loucura, ela ainda é uma operadora intocável, em questão de mudanças nesse meio tempo. E sim, eu ainda mantenho a Oza no tier S. O Sense, eu disse recentemente que é um operador que não colou, mas, cara, assim, todo mundo sabe que ele é um operador muito bom para Plant, principalmente quando você sincroniza com Glass. Eu particularmente acho ele bom, tá? Dá para você fazer mais coisas do que apenas dar cover para Plant e tal. No entanto, como o Orden está tão em alta, a gente tem aquela situação parecida da Ying. Se você junta com o fato de que ele ainda tem algumas características ali não tão amigáveis, tipo a sua POF 9, ele acaba ficando um pouco abaixo sim, beleza? No entanto, se você sincroniza com seus amigos, se você tem uma tática ali muito estabelecida e tal, e principalmente se você bane o Orden, tu traz um Glass, Ying, a minha avó, mano, tu vai conseguir focar muito nos Plants, e consequentemente ganha Rounds, justamente porque você foi lá, deu cobertura, os caras não avançaram, não sabiam nem o que está acontecendo, tu plantou, e é basicamente isso, depois só ficar de olho no Plant. Lembrando que ele também tem ferramentas legais, como o Gun 6, Mini Termite, mas a questão é justamente pelo desconforto que ele passa, e talvez pelo esse foco demais em Plant. Com essa questão do momento atual do meta, a questão do Orden muito em cima, eu acho que ele acaba ficando no Rank C mesmo, não é um operador ruim, mas... putz. O Green era um operador que eu queria muito falar sobre, isso porque chegou também a segunda parte do seu retrabalho, fora os buffs que não deu tempo de comentar, né? Podemos dizer que ele foi do lixo ao luxo rápido, certo? O Green tem sido muito mais efetivo, e o melhor, sem ter de fazer tanto esforço como antigamente, o que o tornava bem... Com seus bots tomando um campo maior e durando mais, esse novo modo de lançamento, que você consegue rebater os bagulho, fora a velocidade e demais buffs como Bailiff e Mini Termite, cara, ele tem se tornado uma opção interessante, pra quem quer meter um entre ou meio intermediário ali, uma parada meio Mandrake, enfim, dane-se a forma certa, agora você tem um operador interessante, que consegue meio que fustigar os defensores, dependendo das situações do momento do round, retirá-los de posição e também a intel que ele te entrega, né? Bastante tempo, principalmente se eles avançarem no enxame. Se você comba isso com outros atacantes varando os operadores pingados, o que eu diria que é a forma certa de utilizá-lo, em boa parte dos casos, você vai ver como esse cara tá ridículo de bom. Não só você, mas o teu time consegue muitas kills de graça por causa dele. Fora que ele tem um rifle mega potente com cano estendido, a Shotgun vai vir super forte com essa nova temporada, então assim, no momento atual, ele sai do rank D, se eu não me engano ele tava no rank D, e vai direto pro rank B. Eu queria colocá-lo no rank A, mas eu tô indo com cautela aqui, eu não quero que ninguém fique coringando aí do outro lado. E indo a Brava, né? Uma das últimas adições, eu não sei se esse vídeo vai tá saindo depois da terceira temporada ou não, quem não pensou que a Brava seria uma operadora tier S logo de cara, hein? Com a possibilidade de hackear inúmeras ferramentas eletrônicas da defesa, ela tem sido usada mais como repique, já que, por exemplo, tu tá ladronando e tal, uma ciota, aí tu vê um Capcom, Meluze, Aruni pra caramba, Maestro também. Cara, normalmente ela tem sido puxada nesses cenários, nem sempre você já escolhe ela logo de começo, porque você quer causar uma baguncinha. Mas mesmo assim, independentemente disso, a operadora por si só, se você quer propor algo independente do que a defesa for puxar, é uma boa operadora, tipo, apesar que no repique mesmo que ela se sai melhor, né? Quando tu vê o que o time e o que os caras estão trazendo, e aí tu tenta meio que counterar a partir disso. Mas ela tem um excelente kit, você tem um ótimo armamento, smoke pra plant, claimers, a jogabilidade com ela, sendo 3 de velocidade, é muito boa também, mas nem sempre você, mesmo com tudo isso, vai conseguir usufruir de tudo que a operadora tem a oferecer. Entende isso aqui? Isso que é muito importante do porquê que eu tô colocando ela nesse rank, tá? Por isso mesmo, nesse momento, apesar de muito boa, eu acho que o rank B nesse momento faça mais sentido, porque nem sempre ela vai te entregar tudo o que você espera, e mesmo se você consegue tirar uma ferramenta da defesa, tipo, nem sempre a defesa vai se ferrar contra aquela ferramenta, tipo, uma trap do Capcom. A melhor ferramenta hoje em dia mesmo, é tipo, portão da Arunia. Fora disso, todo o resto é muito do situação ali, do imponderável como eu costumo dizer. Por isso, rank B. Se eu não me engano, eu tinha dito que a Brava era a última edição, mas como eu esqueci de postar o tier list, deu tempo da Ram ser lançada. É, me desculpem, tá? Mas assim, cara, o que eu posso dizer, mano? Eu já citei ela anteriormente, e pra quem não sabe, a Ram é a nova atacante saindo na terceira temporada do ano 8. Basicamente, ela tem três tanques que destroem tudo à sua volta. Destroem o teto, destroem os gadgets, e seguem uma linha reta de 10 metros. Ela basicamente cantera todos os defensores da defesa. Até a Clash, ela consegue tirar a guarda, ela consegue causar dano nos caras. Uma operadora muito forte. E pra completar essa brincadeira, ela também veio com um excelente loadout. R4C, LMG da Sofia, e ainda traz shotgun secundária, mais flashes e smokes. Mas o lance é que, mesmo já sofrendo algumas correções, essa operadora é uma das mais fortes já lançadas na história desse jogo. Bom, a gente tá contando que ela não vai receber mais mudanças até o lançamento da temporada. Então, coloca esse pequeno asterisco aí. Mas assim, ela consegue fazer basicamente tudo que o Sledge e Buck fazem. Só que totalmente safe, sem se expor nem um pouco. Algo que é uma característica muito grande do Bucky, por exemplo. Ela consegue ser ainda mais safe que ele. E fora o tamanho da destruição, que, pô, é absurdo. Então, eu realmente acho que essa operadora será uma das mais fortes mesmo com essas mudanças que a Ubisoft já fez. E, sim, ela consegue sim substituir o Sledge em boa parte dos cenários. E o Bucky em alguns cenários também. Apesar do Bucky ser mais coringão e poder fazer outras coisas, como eu disse quando eu tava falando dele. Com tudo isso dito, eu acredito que o Rank S pra ela seja meio que óbvio nesse momento, tá? Também pelo que a gente projeta. Apesar de que muita coisa pode mudar. Apesar de que provavelmente no lançamento desse vídeo, a temporada não tenha nem começado. Mas, trabalhamos com projeções também. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso T-List do Ataque, tá bom? Comente aí o que você achou. Se você achou bom, se você discorda, se você achou muito ruim, se você concorda aqui, discorda ali, comentem, tá? Eu quero agradecer de coração todos vocês que assistiram até aqui. E pra todo mundo que assistiu, comenta aí. Hashtag RainbowSucceed ou algo similar que eu vou estar olhando no comentário de vocês. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado mesmo pela audiência dos senhores. Eu fico muito feliz com isso. Dá aquele joinha pra ajudar o meu trabalho se você acha que eu mereci. Que isso também me ajuda demais, pessoal. Eu vou indo nessa. Vocês sabem, né? O vídeo ficou muito grande. Então vamos agilizar o fechamento também. Como sempre, rapaziada, eu desejo tudo de bom pra vocês. Comenta aí o que você achou. Manda pros seus amigos. Quanto mais RainbowSucceed possível. Adios.